Caros chefes de Estado e de Governo, dirigentes de organizações internacionais, demais chefes de delegação, minhas amigas e meus amigos. Primeiro, eu quero agradecer a generosidade da presença de vocês, transformando o Rio de Janeiro na capital do mundo neste dia 18 de novembro e dia 19 de novembro. É muito importante o que vamos discutir aqui e eu tenho certeza que se nós assumirmos a responsabilidade com esses assuntos da fome e da pobreza, nós poderemos ter sucesso em pouco tempo. Por isso, eu queria dizer a todos vocês, sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro. Aproveite essa cidade que é conhecida como a Cidade Maravilhosa. Esta cidade é a fíntese dos contratos que caracterizam o Brasil, a América Latina e o mundo. De um lado, a beleza exuberante da natureza, sob os braços abertos do Cristo Redentor. Um povo diverso, vibrante, criativo e acolhedor. De outro, injustiças sociais profundas. O retrato vivo de desigualdades históricas e persistentes. estive na primeira reunião de líderes do G20, convocada em Washington, no contexto da crise financeira de 2008. 16 anos depois, constato com tristeza que o mundo está pior. Temos o maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial e a maior quantidade de deslocamentos forçados já registrada. Os fenômenos climáticos extremos mostram seus efeitos devastadores em todos os cantos do planeta. A desigualdade sociais, raciais e de gênero se aprofundam na esteira de uma pandemia que ceifou mais de 15 milhões de vidas. Segundo a FAO, em 2024, convivemos com um contingente de 733 milhões de pessoas ainda subnutridas. É como se as populações do Brasil, México, Alemanha, Reino Unido, África do Sul e Canadá, somadas, estivessem passando fome. São mulheres, homens e crianças, cujo direito à vida e à educação, ao desenvolvimento e à alimentação são diariamente violados. em um mundo que produz quase 6 bilhões de toneladas de alimentos por ano, isso é inadmissível. Em um mundo cujos gastos militares chegam a 2,4 trilhões de dólares, isso é inaceitável. A fome e a pobreza não são o resultado da escassez ou de fenômenos naturais. A fome, como dizia o cientista e geógrafo brasileiro Josué de Castro, a fome é a expressão biológica dos males sociais. É produto de decisões políticas que perpetuam a exclusão de grande parte da humanidade. O G20 representa 85% dos 110 trilhões de dólares do PIB mundial. Também responde por 75% dos 32 trilhões de dólares do comércio de bens e serviços e dois terços dos 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. compete aos que estão aqui, compete aos que estão de volta desta mesa, a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidenta brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Este será o nosso maior legado. Não se trata apenas de fazer justiça. Essa é uma condição imprescindível para construir sociedade mais próspera e um mundo de paz. Não por acaso, estes são os objetivos do Desenvolvimento Sustentável 1 e 2 da Agenda 2030. Com a aliança, vamos articular recomendações internacionais, políticas públicas eficazes e fontes de financiamento. O Brasil sabe que é possível. Como com a participação ativa da sociedade civil, concebemos e implementamos programas de inclusão social, de fomento da agricultura familiar e da segurança alimentar e nutricional, como o nosso Bolsa Família e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Conseguimos sair do mapa da fome da FAO em 2014, para o qual votamos em 2022 em um contexto de desarticulação do Estado de bem-estar social. Foi com tristeza que, ao votar ao governo, encontrei um país com 33 milhões de pessoas famintas. em um ano e 11 meses, o retorno destes programas já retirou mais de 24 milhões e meio de pessoas da extrema pobreza. Até 2026, novamente, sairemos do mapa da fome. E com a aliança, faremos muito mais. Agradecimentos, aqueles que sempre forem visíveis, estarão ao centro da agenda internacional. Já contamos com adesão de 81 países, 26 organizações internacionais, 9 instituições financeiras e 31 fundações filantrópicas e organizações não governamentais. Meus agradecimentos a todos envolvidos na concepção e no funcionamento dessa iniciativa já anunciaram contribuições financeiras. Foi um ano de trabalho intenso, mas este é apenas o começo. A aliança nasce no G20, mas seu destino é global. Que esta cúpula seja marcada pela coragem de agir. Por isso, quero declarar oficialmente lançada a aliança global contra a fome e a pobreza. Muito obrigado. Aplausos